Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta a Capital Slab aqui no canal do Wacky, mas é pra ter vocês comigo. E galera, a gente tá encaminhando aqui, porque eu chamo aqui de fase final do nosso projeto Capital Slab, tá? Tem algumas coisas que eu quero fazer. Eu vou acabar acelerando o processo nesse finalzinho aqui, simplesmente pra gente encerrar a campanha mais cedo, tá? Então provavelmente eu vou fazer mais alguns processos de alavancagem, eu vou tomar mais risco, vou tomar mais empréstimos, enfim. Vocês vão entender conforme as coisas vão acontecendo aqui, mas eu quero mostrar pra vocês um pouco da minha estratégia. Primeira coisa que eu tava dando uma olhada, né? A primeira coisa que eu tava repassando aqui, entre o último episódio e esse, é como que tá a situação das nossas empresas. De fato, a única empresa aqui que tá dando grana, né? Que tá dando dinheiro de verdade, é a Eletroaca e principalmente porque eu não mexo muito com os preços dela, tá? Eu tô deixando ela lá trabalhar tranquilo, né? Sossegada, apesar de eu ter colocado aqui, pra ela colocar aqui... Ah, na verdade não, ok. Então eu vou dar isso aqui pra cá então, pra maximizar o market share, ok? Perfeito, ok? Beleza. Olha só, galera. Tava dando uma olhada aqui rapidinho, tá? Ah, e a primeira coisa que eu fiz foi dar uma repassada nos produtos. Ah, por exemplo, aqui neste lugar, né? Nós temos muitos relógios aqui disponíveis. Ah, o supply tá excelente aqui e praticamente não tem demanda, ou seja, a gente não tá conseguindo vender esse produto, que é bem ruim, né? Que é bem ruim. Em particular, esse relógio aqui é uma das coisas que nós vendemos. Então nós temos ele aqui por 16 dólares e nós temos ele aqui por 16 dólares. Eu vou abaixar ainda mais esse preço. Nós vamos abaixar aqui pra 12 dólares, tá? 12.1 dólares pra mim tá mais do que o que é. Aqui a mesma coisa. 12.... acho que tava... whatever. 12.3 dólares ali. Perfeito. Deixa ela controlar na firma aí, eu espero que ela não mexa no valor desse produto. E esse relógio aqui, que agora custa lá 12 dólares, alguma coisa assim, nós vamos vender por menos da metade desse preço aqui, ó. Vamos revender, vou tentar revender ele por 25,70, tá ótimo. E, aliás, mais caro um pouco. Vamos vender ele aqui por 30 dólares, isso tá ok. E aqui, que é o lugar onde nós vendemos pra e-commerce, né? Nós vamos vender ele aqui por 30 dólares também, né? Talvez eu tenha que vender até mais barato. Vamos vender mais barato, galera. Vamos vender aqui por 24 dólares, ó, 24 dólares iris. E aqui, em particular, nós vamos vender por 24 também, ok? Só que no comércio de fora, nós vamos vender aqui no e-commerce, tá? No e-commerce nós vamos vender de 30 dólares. Ou seja, produto lá que tá custando mais ou menos 4 dólares pra gente comprar, pra gente fazer ele, fabricar, né? Um pouquinho mais aí se a gente colocar todos os demais custos. Vão custar aí 10 dólares no máximo. Se nós conseguimos vender até de 30 dólares no mercado final, né? No e-commerce. Então, tá ótimo. Isso aqui tá tranquilo. Então, esse é o primeiro produto, né? Que a gente queria dar uma olhada. O segundo produto, galera, são os refrigeradores, tá? Porque, o que que acontece? Quando eu clico aqui no Akazon e nós vemos aqui, ó, refrigerador não tá vendendo. Caramba, será por quê? O que que acontece? Pode existir diversos motivos, né? Então, vamos descobrir. Clicando aqui, a gente olha. A demanda tá muito alta em relação ao supply, tá vendo? Então, na verdade, nós não estamos vendendo, nós não estamos vendendo no e-commerce tanto assim, porque simplesmente a gente não consegue suprir a demanda, tá? A demanda tá muito alta. Então, uma das maneiras de consertar, né? De arrumar essa questão do refrigerador em si, seria basicamente fazendo outra fábrica. Eu não quero fazer outra fábrica, eu não acho que vale a pena. Então, o refrigerador tá ok, certo? Perfeito, então. Vamos pro ar-condicionado, que também pode ser uma coisa, um produto bem bacana. Aqui, galera, aqui a coisa já muda, porque aqui esse produto tem uma tremenda oferta dele e pouca demanda, tá vendo? Ou seja, o preço que a gente tá pagando é caro demais. O que que acontece? Nós estamos competindo aqui justamente com o mercado externo, né? Com o CiaPort, né? Com as importações. Então, talvez ele esteja saindo daqui caro demais. De fato, tá. Então, vamos tentar baixar, né? Vamos ver se ela aceita baixar o preço aqui. Vamos tentar baixar pra 73 dólares, né? E aqui, como preço final, eu vou vender ele aqui de 140 dólares. Tá ótimo. E no e-commerce, nós vamos vender de 190 dólares, tá? Eu acho que isso aqui é uma remarcação muito pesada, dado que a gente não tem combinação de preço aqui. Eu já vou chegar numa outra coisa que a gente tem que fazer, tá? Eu vou chegar ali rapidinho. Por enquanto, deixa eu só alternar isso aqui. Beleza, ok. A outra coisa que nós estamos produzindo aqui são os smartphones, né? Os camera phones, perdão. Camera phone. Vamos dar uma olhada aqui. O que que acontece? Isso aqui é mobile phone, não é câmera. Camera phone. Esse cara aqui, ó. Aqui, nós temos uma oferta também muito maior do que a demanda. Ou seja, se nós abaixarmos esse preço, provavelmente a gente consegue suprir um pouquinho mais. Se bem que a gente pegou quase todo o market share aqui já, né, galera? O que que eu vou fazer? Eu vou abaixar um pouquinho, tá? Vou abaixar aqui pra 392. E vou aba... Ops. Ops, ops, ops. E vou abaixar isso aqui também para... 400, tá? Até menos. 399. Vou abaixar isso aqui um pouquinho mais. 399. Pronto, ok. Então, no e-commerce, nós vamos vender ali por 399. Nossos clientes provavelmente remarcam muito mais do que isso. Pra mim tá ótimo. O fato é que nós temos muito mais oferta do que demanda aqui. Então, esse aqui também tá ok. E o último produto aqui são os celulares normais, né? Os mobile phones, que também tá com um preço bem absurdo aqui. Vamos tentar diminuir. Vamos colocar 57 dólares aqui pra sair dali, né? E vamos ver se a gente consegue remarcar melhor aqui, galera. 57 dólares significa que a gente pode vender aqui por uns... Até um pouquinho mais. 120. E nós vamos revender lá no mercado, né? Por 180. Alguma coisa assim tá ótimo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí, né? Um dos grandes problemas é saber se essa mulher vai manter isso aqui ou não, né? É um grande problema. A gente tem que ficar de olho, infelizmente. Vamos só lembrar aqui. 57 dólares. E os... Mobile... Esse aqui, na verdade, a gente nem mexeu, né? E esse aqui, 12. 57. 12 e tá ok, né? Perfeito. Então esses estão tranquilos. E agora a gente vai olhar nos demais produtos. Por exemplo, sofá. Nosso sofá tá saindo muito caro. E daí eu tava tentando entender. Cara, como assim, né? Por que que nosso sofá tá tão caro assim? A gente tá perdendo tanto market share. Deu, deu uma olhada aqui, galera. Nosso advertiser, ó. O advertiser tá muito baixo. Então, vamos maximizar esse advertiser aqui. Acho que não tem tanto problema, né? Não tem tanto problema maximizar esse advertiser aqui. Dado que a empresa de advertiser que a gente usa é a nossa, tá? Então, em teoria, aquele dinheiro ali tá indo pra nós mesmos, né? O nosso gasto ali, na verdade, é bem pequeno. Bem pequeno quando comparado com o valor que a gente tá investindo. Inclusive, aqui, no Wakatube, eu também vou aumentar um pouquinho mais o valor do marketing ali, tá? Um pouquinho mais o valor da propaganda. Ok. Então, esse era um dos problemas que eu tinha visto. Cadê? O que que a gente tava olhando? Era alguma coisa por aqui? Era o sofá. Perfeito. E, além disso, o sofá, ele tá saindo um pouquinho caro demais, né? Eu vou diminuir aqui o preço. Vou colocar aqui 234. Quem sabe, assim, a gente consiga fazer boas vendas desse sofá. Então, sofá resolvido. Aqui, nós temos as câmeras que também estão muito caras, tá vendo? A gente vai diminuir aqui um pouquinho. 134, tá ótimo. Melhor ter saída do que não ter nenhuma saída, né? Aqui, a gente tem a mesma situação, né? Também, um pouco por causa do... O brand aqui, na verdade, tá até ok. Vamos abaixar aqui um pouquinho. Vamos pra 20. Perfeito. Ainda tem uma boa margem de lucro ali. Ok. E aqui, galera... Aqui, nós já olhamos tudo, né? Até a barrinha de cereal. Tem a barrinha de cereal. Barrinha de cereal também tem o mesmo problema do brand aqui e tal. Mas nós podemos abaixar um pouquinho aqui o valor do produto. Pra 6,50. Eu acho que já dá uma boa venda. Inclusive, aqui no e-commerce. A gente vai baixar pra 6,64. Seria bem bacana conseguir vender isso no e-commerce. Perfeito. Ok. Então, ali foi um monte de coisa, né? Basicamente, ajuste de preços. Que eu queria mostrar pra vocês como que se faz. Eu poderia contratar um STO pra fazer isso pra mim. Mas, geralmente, eu prefiro fazer por conta própria. E, galera... Outra coisa que eu tava dando uma olhada aqui é o seguinte. Essas fábricas aqui, ó... Elas estão todas a 100%. É sempre bom olhar nessas fábricas o seguinte. Se você clica no produto... E olha aqui. O supply, né? A gente tá suprindo, né? A gente tem mais oferta do que demanda desse produto. Ou seja... Não precisa de uma fábrica maior ainda pra aço. Tá ótimo. Então, deixa ela aí. Aqui, já... Nos motores, né? Aqui, nós já temos muito maior demanda do que suprimento pra motores. É motores? É motores. Ok. Aqui, nos negócios de carro, também é a mesma coisa, né? O motor tá um pouquinho pior. E aqui, nos pneus, também tá ruim. Tá vendo, galera? Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Então, o que eu vou fazer, galera? O que eu tava pensando em fazer aqui? Primeira coisa, eu vou pegar um pouquinho de grana aqui, tá? Vou pegar um pouquinho de... Ops. Vou pegar 10 milhões aqui, tá, galera? Por quê? Porque eu vou ter que passar aqui... Deixa eu fazer isso, right away. Vou ter que balancear isso. Vou ter que passar... Deixa eu pensar aqui, galera. Lá pra vale... Pra vale... Não, pra alto ACA. Não, vale do ACA mesmo que tá produzindo isso aqui, não é? Yep, 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 yep. Lá pra vale do ACA... Actions... Vale do ACA. Nós queremos fazer uma injeção de capital. De... Vamos lá. De... De 11 milhões e 900, tá bom. Ok. Por enquanto, tá? Então, a vale do ACA... Vale do ACA... Vale do ACA vai comprar dois terrenos aqui... 3x3, tá? Dois terrenos 3x3. Tá ótimo. Perfeito. E além disso, também... A vale do ACA, né? Vai aqui colocar duas fábricas. Duas fábricas médias, né? De tamanho médio aqui. Vou colocar duas fábricas dessa aqui. Aqui e aqui. Perfeito, ok? E essas fábricas, eu vou setar para, primeiramente, rodas, pneus e também motores. Isso aqui já vai dar uma desafogada no que seria a nossa produção aqui. Então, vamos lá. Eu quero setar isso aqui para rodas, automóveis, rodas, seta fábrica. Perfeito. E aqui, também, eu quero setar para... Qual era outra coisa? Motores, né? Se não me engano. Motores. Perfeito. Vou colocar o treinamento dessas coisas no máximo. Eventualmente, eu vou controlar nessas fábricas aqui. Deixa acontecer aqui rapidinho, galera. Eu despausei aqui um pouquinho, só para deixar isso aqui acontecer. Talvez eu tenha feito até coisas demais. Deixa ele ativar lá, os produtos aparecerem. Perfeito. Produto apareceu aqui, produto apareceu aqui. Legal. Vamos pausar. Ok. Então, essa fábrica aqui, uau, está vendendo roda muito caro. R$ 397. Deixa eu diminuir aqui para R$ 397. R$ 390, está ótimo. Deixa eu controlar essa fábrica para ele não fazer bobagem, né? Perfeito. E o motor aqui... O motor está muito caro. O motor está muito caro. Eu vou... Ah, na verdade. Ele manteve o preço? R$ 1.300 e pouco. Eu gostaria de ser mais baixo ainda. Eu acho que R$ 900 ainda é muito. R$ 836, isso aqui está maravilhoso. Deixa eu ativar isso aqui para o grupo. Deixa eu ativar isso aqui para o grupo. Perfeito. Já, já, eu vou fazer outra coisa com essas fábricas. Vocês já vão entender. Deixa, inclusive, eu despausar, tirar isso aqui do grupo para ficar mais fácil de achar. Perfeito. O que eu vou fazer aqui, galera? Agora, aqui, nós vamos linkar, né? Aqui de novo. E aqui nós vamos relincar aqui. E aqui nós vamos relincar aqui. Perfeito. Ok. Carros, a mesma coisa, né? Motores. Queremos daqui. E pneus. Queremos daqui. Legal. E aqui também é a mesma coisa que nós temos que fazer. Motores nós queremos daqui. Esses motores daqui. E isso aqui nós queremos daqui. Perfeito. Ok. Então, está tudo linkado. Vamos ver se está correto. Meus clientes. Perfeito. Peguei as fábricas ali. Comprando. Vamos ver os clientes. Perfeito. Ok. Então, o que acontece, galera? Agora, essas fábricas aqui, em teoria, elas ficaram inúteis. Eu não preciso delas, né? Em teoria. Deixa eu ver se ele só está comprando a borracha do lugar correto aqui. Aparentemente está. Perfeito. Cara, essa fazenda aqui é um baita prejuízo para a gente. Isso. Ah, nosso RD, né? Uh. Por um segundo eu me assustei. Juro que eu me assustei aqui por um segundo. Então, beleza. Isso aqui é a Vale do Arca produzindo aquilo ali. Só que tem outra coisa que a Vale do Arca pode começar a produzir, galera. Uma coisa que a gente usa bastante, que são os componentes eletrônicos. Está vendo? Componente eletrônico aqui, por exemplo, nós estamos pagando 3,17, né? Em cada componente eletrônico. Provavelmente, se nós produzirmos isso, vai ficar mais barato. O aço aqui, por algum motivo, a gente não está comprando nosso aço. Não faz sentido nenhum, mas está bom. E aqui, por exemplo, seria isso. Aqui nós temos alumínio. Alumínio ainda não dá para produzir, então. Aqui nós temos CCD, que é uma coisa que a gente pode produzir. Inclusive, nós estamos comprando de alguém. Esse alguém está, provavelmente, lucrando muito. CCD nós usamos aqui. E nos fones, eu acho que isso aqui não usa CCD, né? Componente eletrônico também. Componente eletrônico. Tá bom. Ok. Então, o que acontece, galera? Dá para a gente diminuir. E aqui a gente usa componente eletrônico. E plástico, né? Ok. O que acontece? Já deu para ver, né? E seria muito interessante ter uma fábrica de componentes eletrônicos. Então, eu vou alterar uma dessas fábricas aqui, que nós abrimos maiores, né? Essa fábrica aqui, por exemplo. Nós vamos setar ela para produzir componentes eletrônicos. Entra a fábrica aqui, por favor. Pronto. Então, deixa essa fábrica aqui produzir componentes eletrônicos. E essa outra... Perdão. E essa outra fábrica aqui, nós vamos também reajustar ela para produzir... Para componentes eletrônicos, o que mais mesmo, galera? Tinha outra coisa. E CCD, né? CCD que a gente está comprando de outro alguém. Sim. Ok. E CCD. Essa fábrica aqui, nós vamos setar ela para produzir CCD. Que, em particular, é tranquilo da gente produzir. Vamos despausar aqui e deixar as coisas acontecerem. Isso reseta toda a fábrica, que não é exatamente muito legal. Vale do Aca está... O que aconteceu? Os caras estão comprando outras companhias ali. Deixa eu injetar um pouquinho de dinheiro aqui na Vale do Aca. Uau. Não sei por que ela perdeu tanto dinheiro, mas tudo bem. Perfeito. Aqui ainda não apareceu. Está linkando automático? Linkou, né? Linkou automático. Perfeito. Importante que apareceu o CCD. Então, aqui no CCD, nesse cara aqui, nós queremos vender por grupo e vendas internas. Nós vamos vender bem mais barato que isso, né, galera? Precisa vender tão caro assim. Oito. O Catinhos aqui está ótimo. Vou ajustar o treinamento. Está faltando isso aqui. Componentes eletrônicos. Oh, God. O que está acontecendo? Auto Aca agora? Quebrou? Já está um pouquinho de capital lá. Toma quatro milhões aí. Está bom. Deixa eu ver isso aqui. Let's go. Cadê? Mano, você consegue comprar silicone? Não é tão difícil. Oh, crap. Na verdade, não consegue. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Pera. É ruim. A gente não está conseguindo comprar silicone. Isso é ruim. Ninguém está vendendo silicone. Olha o supplier de todas as cidades. Bom, compra desse cara aqui por enquanto. Está ótimo. Não tem problema, não. Vou começar a produzir os componentes eletrônicos aqui. Ok. Perfeito. Vou pausar. E esses componentes eletrônicos, eles podem sair aqui, por exemplo, por R$5,50. R$5,50. R$5,50 é um bom preço ali para aqueles componentes eletrônicos. Esses aqui a gente paga quanto? Menos. Oh, God. Oh, no. A qualidade disso aqui é R$32,00. Overhaul R$81,00 por causa do preço. Mas qualidade R$32,00. A qualidade desses aqui sai de quanto? R$37,00. Não é tão superior. Então, a gente tem que descobrir por que está tão caro. Provavelmente por causa do silicone. Silicone e Chemical Minerals, né? Que a gente está pedindo de outras pessoas ali. Não ajuda. Então, teria que produzir silicone e teria que produzir Chemical Minerals. Em particular, só... Ah, não. Silicone, eu preciso de silica para produzir. Isso aqui é uma coisa que eu extraio. Ok. Ah, galera. Hora da gente fazer dívida. Por quê? Porque eu preciso de um lugar para tirar silica, tá? E Chemical Minerals. Que, se eu não me engano, tem por aqui, né? Isso aqui é qualidade. Não é tão interessante. Deixa eu clicar aqui. Se eu não me engano, Chemical Minerals é M. Ok. Chemical Minerals aqui. De 86. De 100. E aqui eu tenho Chemical Minerals também. Tenho de 59. Ok. Eu vou dar uma olhada aqui no geral. Vamos ver de onde nós podemos tirar Chemical Minerals. Algum lugar que não seja tão caro. Eu já volto com vocês. Galera, eu estou olhando aqui. A primeira coisa é olhar qual que é a qualidade da produção do nosso concorrente, né? Nosso concorrente, ele produz aqui a qualidade de 80. Está vendo? É bom saber disso aqui, né? Qualidade de 80. Vamos tentar achar uma qualidade um pouquinho melhor. Ok, galera. Infelizmente, tá? Olha só. Para que eu consiga fazer uma mina de Chemical Minerals é muito caro. Olha só. Land Cost de 140 milhões, tá? Então, a gente ia gastar aí 141, 142 milhões, mais ou menos, para construir isso aqui. Então, assim, não é um investimento que ainda dá para fazer e nem que valha a pena, né? A gente pode fazer um monte de outras coisas primeiro. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi transformar essa fábrica aqui em uma fábrica de silicone, que é um produto que nós vamos usar bastante. Então, mesmo comprando silicone aqui do nosso concorrente, ainda vale a pena. Deixa eu até pausar aqui. Então, isso aqui está saindo a 1,25. Posso vender até um pouco mais barato, né? 74 custos. Poderia vender isso aqui a mais ou menos 1. Ainda teria algum lucro aqui. Vamos deixar isso aqui para o grupo, né? Disponível para o grupo. E isso aqui, agora, nós vamos comprar de nós mesmos. O que vai sair bem mais barato. Bem mais barato. Inclusive, o custo de frete e a qualidade é a mesma, tá vendo, galera? Então, definitivamente, vale a pena comprarmos de nós mesmos aqui, tá bom? Então, silicone está funcionando aqui, tranquilo. Se eu não me engano, tinha alguma coisa aqui que usava silicone também ou não, né? Silicone costuma ser um componente intermediário, né? Então, não necessariamente... Ah, vamos trocar os CCDs aqui para os nossos CCDs. Bem importante. Troca aí para os nossos CCDs. Extremamente importante a gente fazer isso. Infelizmente, o componente eletrônico ainda não vou conseguir produzir, né? E aqui... Ué, aqui também não usa o CCD? O CCD é só ali? Ok, tá bom. Pelo menos aproveitamos a fábrica, né? Pelo menos aproveitamos a fábrica. Ok. É, de fato, não dá para fazer mais nada aqui. Ok. Vamos despausar um pouquinho, deixar as coisas acontecerem. Vamos dar uma olhada aqui. Sim, as fábricas estão acontecendo aqui, né? Infelizmente, ó, aço, né? É uma fábrica que a gente vai ter que aumentar a produção aqui também, né? Produção de aço. A gente pode ver aqui que o suprimento está bem menor do que a demanda. Então, a gente já pode preparar isso e transformar essa fábrica aqui na produção de alguma outra coisa, algum outro produto intermediário. Ah, e aqui também dá para ver que essa fábrica aqui também está sofrendo, né? Então, assim, a Vale do Aca, ela precisa de muito investimento, eu diria. Ah, uou! Gostei. Muita grana. Vamos pegar toda... Vamos pegar a maior parte dessa grana aqui, pelo menos. Vou pegar 50 milhões aqui, dessa grana, tá? Porque eu preciso investir ela. Deixa eu olhar aqui como é que está o banco. O banco está indo, o banco está indo. O banco não está mal, não. Vamos investir lá na Vale do Aca. A gente vai colocar lá 20 milhões. O que mais? 24 milhões. Ok. E com esse resto de dinheiro aqui, eu quero ver quanto que custaria para a gente comprar o restante da Infinite Play. Confesso que eu não tenho a mínima ideia. Vamos oferecer aqui. O cara venderia para 69, dá 44 milhões. Uou, eu quero. 69, 44 milhões. Eu pago, eu pago, eu pago, eu pago. Eu preciso dessa porcentagem. Vamos pegar mais uma grana aqui, galera. Não dá para pegar isso tudo. Vamos pegar mais 10 daqui. Acho que isso já paga, né? Kibik. Eu quero comprar as stocks aqui da Infinite Play, por favor. Toma. Ah, você fez uma proposta melhor. Não, não, não. Está ruim. Não, está ruim. Porra, meu. Está zoando. Agora você só vai cobrar mais caro. Não, não, não. Não, galera. Deixa eu achar uma proposta melhor aqui em um segundo. Galera, 69 doletas por ação, né? Nesses 4%. Vou gastar aqui 44 milhões para comprar esses 4%. Em particular, eu estou interessado. Vamos pagar. Bom, pagamos. Por quê? Porque nós queremos virar controlador, né? Nós queremos arrematar. Nós queremos fundir. A grande verdade é essa. A Infinite Play é a nossa. A Infinite Play não é uma empresa que eu quero comprar e deixar ela como subsidiária. Ela é uma empresa que eu quero comprar e fundir a nossa porque eu quero dominar o esquema de seguros, tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Então, o próximo passo é comprar da Alisson. Imagino eu que ela queira bem mais caro do que esse valor aqui, né? Então, tem mais 5% ali. Provavelmente, a gente vai gastar aí uns 70 milhões para comprar esses 5% dela. Vamos devagarzinho com mais esses 5%. Então, nós vamos para 60% de controlador e daí a gente tem que ir negociando com o Moon Harp. A Infinite Play vai sofrer. Ela vai sofrer bastante. Então, provavelmente ela não vai dar dinheiro. Eles, olha eles, né? E falando nisso, vou continuar investindo dinheiro da Infinite Play. Acho que é uma boa ideia, né? A Infinite Play, ele tem uma grana. Uma grana? Tem uma grana? A gente também tem. Eu quero comprar stocks. Bonds, na verdade. Títulos. Títulos do tesouro. Vou para tirar títulos do tesouro aí, por favor. Infinite Play. Perfeito. Tem um milhão ali na mão. Também não quero que ela vá à falência, né? Não por enquanto. Beleza, galera. Então, nós investimos a grana lá na Vale do Aca, né? De novo, nós vamos comprar um pouquinho mais de terra aqui com ela. 3x3. Vale do Aca. Perfeito. Poderia comprar duas aqui. Poderia comprar aqui também. Funciona. Gosto dos dois lugares, para falar a verdade. Poderia comprar aqui, né? Aqui também funciona. Vou comprar aqui. Perfeito. Mais duas fábricas ali para Vale do Aca. Sobrou bastante grana até. Vamos montar as fábricas médias aqui para ela. Mais uma aqui e outra aqui. Errei o negócio, né? E uma fábrica vai ser de aço, por favor. Eu quero... Vou achar aço mais fácil aqui. Aço. Essa fábrica aí. Perfeito. Então, essa fábrica é de aço. E a outra fábrica é do que mesmo? É de negócio de automóvel. Vamos aqui. Vamos aqui. Não. Eu quero... Outro tipo de automóvel. Carro. Isso aqui. Perfeito. Seta a fábrica aí. Deixa eu setar essas fábricas menores aqui para outra coisa, galera. Um segundo. Aliás. Deixa isso aqui acontecer primeiro. Esses produtos aqui aparecerem. Let's go. Let's go. Let's go. O que que rolou? A companhia de seguros está precisando de dinheiro. Está ruim. Uau. Está precisando de bastante dinheiro. Tá. O que já apareceu aqui? Vamos lá. Acabando. Cadê? Perfeito. O produtos já apareceu. Em particular, agora, nós vamos setar essas outras fábricas para outras coisas. Primeira coisa é tirar isso aqui para o grupo. Tira isso aqui para o grupo. Deixa eu ajustar tudo aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Agora, a nossa subsidiária está produzindo tudo aqui. Está vendo? Eu coloquei. Ok. Ok. Coloquei também. Ok. E o que que acontece? Rolou? De novo. O negócio segura. Mais um milhão aí. Sobrevive aí, cara. Dá uma segurada aí. Espera aí. Oh, de novo. Tá, espera aí. Vai ter que dar um jeito nisso aqui. Deixa eu pegar um pouquinho de dinheiro aqui. E deixa eu transferir para cá. Espera aí, cara. Pronto. Você sobrevive aí, companhia de segura? Aparentemente, um monte de coisa. Oh, fucking God's sake. Qual o problema? Como você pode perder tanto dinheiro? Como fica perigoso isso aqui, galera? Mais cinco milhões aí. Vamos mais cinco milhões aí. Vê se para de zoeira. Pronto. Ok. Por favor, parem de usar os seguros. Ah, então aqui. Nosso fornecimento ainda está abaixo da demanda. O que rolou, galera? Por que eu estou perdendo tanto dinheiro com a nossa seguradora? Não faz nem sentido. Não faz sentido nenhum. Vamos lá de novo. A gente já está mais cinco milhões aqui. Estou começando a ficar preocupado. Estou perdendo muito dinheiro com a seguradora. Mas tudo bem. Então, em teoria, para a gente estar indo melhor aqui, né? Começar a vender mais coisas aqui. A não ser coisas que, de fato, a demanda acabou. Por exemplo, carro e refrigerador. São coisas que a gente não está vendendo ali de jeito nenhum. Vamos dar uma olhada. Carro, o suprimento está bem menor do que a demanda. Está vendo? Motocicleta está ok. Então, por isso que a gente está conseguindo vender alguma coisa aqui. Certo? De fato. Perfeito. Ok. Então, o que acontece? Nós precisamos de uma fábrica também grande, né? Aqui para casa. Nós não vamos fazer agora. Simplesmente a gente está em uma situação delicada aqui. Faltando muito dinheiro. Sério? Por que a minha seguradora está quebrando? Não faz nem sentido. Qual o problema? Vamos lá. Vamos tirar mais cinco milhões do banco. Não gosto disso. Já deve ali uns 15 milhões para o banco. Tranquilinho. O que está rolando aí, seguradora? Market share está ok. Ah, agora você ganhou dinheiro. Agora perdeu dinheiro. Ah, whatever. Vai aí. Só vai. O fato é, nós estamos vendendo essas coisas aqui agora. Está vendo? Infelizmente, o preço está bem acima do preço de mercado desses produtos. Mas a gente já começou a fazer ali. Eventualmente, a gente vai ter a matéria-prima necessária. Por exemplo, eu preciso de óleo. Ah, isso aqui eu preciso de silica. Que, de fato, é uma coisa que eu, de fato, preciso, né? Para produzir silicone aqui, ó. Silicão. Perdão. Para produzir silicone, tá? Silicão também vem de silica. Só que, por enquanto, a gente não consegue produzir silica. Eu estou comprando aqui de alguém, está vendo? Comprando aqui do nosso amiguinho aqui. Sujo preço fica, de fato, mais barato do que comprar desse cara. Então, perfeito. Isso aqui, a gente está comprando dele também, né? Perfeito. Então, o preço está decente. O maior problema aqui para a gente é o preço da borracha aqui, que não está legal. Deixa eu ajustar. Por que, what? Por que os clientes não estão comprando? Deixa eu ver aqui. Viu clients. Esse cara aqui, Electroac, Electroac. Os dois estão comprando. Em teoria, esse aqui deveria estar comprando, por algum motivo não está. Plástico. Está lá. Perfeito. Está ok. De fato, está comprando. O que foi? Ele não está conseguindo suprir a demanda? Segundo, galera E aí, galera, setei tudo Vamos ver de qual que vai ser A fábrica aqui, por enquanto, tá Essa warehouse, por enquanto, tá dando prejuízo, né É o Akazon Mas ela não Olha, qual o problema da minha seguradora? Sério, acho que eu nunca quebrei tanta seguradora Tantas vezes seguidas Ela realmente tá dando muito prejuízo Deixa eu dar uma olhada aqui no Akatube Tranquilo, né A gente poderia cobrar até mais pelo marketing Por enquanto, tá ok Corracha aqui, tá indo Aqui, aparentemente, os caras não estão comprando Isso aqui, preocupa um pouquinho Isso aqui significa prejuízo pra essa fábrica, né Essa fábrica aqui já tá dando prejuízo Ok E aqui, como é que tá? Prejuízo também Ok, um pequeno lucro ali Eu olhei essa fábrica Uou, não, migão, pera aí Diminui o custo disso aí, tá doendo? Tá 2k aí, por favor Ahn... O AS tá ok Escrito ok Escrito ok Isso eu controlo? Não, ele tá controlando Tá terrível o preço 2k tá bom, cara 2k tá bom, de verdade Para com essa zoeira aí 2k tá bom Perfeito Ahn... Significa que eu diminui o custo do carro Só que eu não estou produzindo o carro suficiente Então o carro a gente não mexe Motos Vamos dar uma olhada A gente tá ganhando muito do market share aqui agora Agora sim, né Agora a gente tá começando a trabalhar com market share Talvez eu devesse vender essa moto um pouquinho mais cara aqui Mas tudo bem Deixa por 2,800 aí por enquanto Aqui tá 2,769 Tranquilo Tanto que a gente tá vendendo a moto aqui 3,500 Por esse final aqui pra galera, né 3,700 lá Beleza Maravilindo, né E falando nisso Se eu fosse comprar motos aqui Quanto que nosso concorrente tá vendendo a moto dele? 4,500 Nossa moto é muito mais barata Tá vendo? Muito mais barata Muito mais barata A gente tá vendendo aqui por 3,500 Eu posso até aumentar o preço dela um pouquinho Por 3,800 aqui E lá no negócio a gente vai vender por 4,000 Pronto no e-commerce Ahn... A gente tem bastante supply E pouca coisa, né Isso aqui por 3,500 3,800 Tá ótimo Porque a gente tem muita oferta E pouca demanda no caso Aqui já é o contrário Que eu poderia fazer mais caro um pouquinho Vamos olhar aqui no carro O carro dele ele tá vendendo por 10... 10,335 É o valor do carro dele Ok Ahn... Então nesse caso Nesse caso Poderia vender aqui por 9,700 E por 10 no e-commerce Isso aqui tá ótimo Ainda seria mais barato que o dele Ahn... Talvez a gente perca um pouquinho de market share ali Mas tudo bem Enquanto a gente tá juntando uma grana aqui Pra abrir outra fábrica Grandinha ali, né galera Então olhada nesses caras Esse cara começou a fazer dinheiro de novo O banco tá fazendo dinheiro também Legal Ahn... Menos mal, né Menos mal E a gente precisa comprar a Infinite Play Não vai ser uma coisa fácil de se fazer Mas eventualmente a gente vai fazer Quanto que ele tá querendo? Ela não quer vender Ela realmente não quer vender Sei lá Vai ser mais caro aqui Vamos lá 55 Nem isso? Uau 58 Não Ela não quer nem negociar Não quer nem negociar 34 Não Uau 70 Também não Uau Cara, quanto que essa mulher quer? A Eletro Aca ficou sem grana Mas não era ela que tava dando dinheiro? Tô fazendo ela pra tomar prejuízo também? Uma... 2 milhões aí, Eletro Aca Vamos olhar, galera Rapidinho Aqui Ahn... É, em teoria ela tá fazendo grana Agora, né Começou a dar prejuízo ali Tudo bem Tá tentando dar uma rebalanceada Mas repara, galera Nenhuma subsidiária nossa aqui De fato tá fazendo, né Uma quantidade extraordinária de dinheiro Ahn... Nenhuma Nenhuma delas Ahn... Nós estamos num... Num bom progresso aqui de crescimento, né Nós estamos ali em expansão Mercado em expansão Ahn... Contudo... Enfim Tá faltando alguma coisa aqui, né Alguma coisa tá faltando A gente tem que descobrir o que? Eu vou encerrar esse episódio, né Esse episódio foi de vários ajustes aqui Muitos ajustes mesmo, né Produção de matéria-prima aqui Dessas coisas Começando a aumentar a produção Dessas coisas aqui Em particular Ahn... Nós precisamos também aumentar a produção aqui Dos carritos, né Carros aqui Nós podemos entregar mais Pelo visto O que tá... O que tá gargalando, na verdade A produção aqui Do carro É o car body Talvez a gente precise de uma Talvez, galera Os dois tão bem parecidos, né Porque tem custo de freight Talvez a gente precise aqui, na verdade De uma fábrica grande Desse negócio Ou pelo menos uma outra fábrica média, né Do car body Porque definitivamente é o gargalo aqui, ó Vou produzir mais carro De longe é o gargalo Não quer pensar nisso Mais que pra vocês tivessem comigo Que um abraço do Aki Até mais, tchau, tchau Tchau, tchau